Você vai virar, você vai dançar, curte o nosso som, porque aqui tá bom, é a bagaceira, olha que doideira. Você vai virar, você vai dançar, curte o nosso som, porque aqui tá bom, é a bagaceira, olha que doideira. Você vai virar, você vai dançar, curte o nosso som, porque aqui tá bom, é a bagaceira, olha que doideira. Você vai virar, você vai dançar, curte o nosso som, porque aqui tá bom, é a bagaceira, olha que doideira. Você vai virar, você vai dançar, curte o nosso som, porque aqui tá bom, é a bagaceira, olha que doideira. Você vai virar, você vai dançar, curte o nosso som, porque aqui tá bom, é a bagaceira, olha que doideira. Você vai virar, você vai dançar, curte o nosso som, porque aqui tá bom, é a bagaceira, olha que doideira. Você vai virar, você vai virar, você vai dançar, curte o nosso som, porque aqui tá bom, é a bagaceira, olha que doideira. Você vai virar, você vai dançar, curte o nosso som, porque aqui tá bom, é a bagaceira, olha que doideira. Você vai virar, você vai dançar, curte o nosso som, porque aqui tá bom, é a bagaceira, olha que doideira. Você vai dançar, curte o nosso som, porque aqui tá bom, é a bagaceira, olha que doideira. Essa moda vai pegar, esse som é diferente que agora eu vou cantar. Se liga na batida que o forró vai começar, vai bombar no paredão, vai tocar em todo lugar. Então chama, chama, chama a gatinha pra dançar. Chama pra dançar, chama pra dançar. No baile da pisatinha quero ver você dançar. Chama pra dançar, chama pra dançar. Vem com a banda, acho é quatro que essa moda vai pegar Chama pra dançar, chama pra dançar O baile da pisadinha quer ver você dançar Chama pra dançar, chama pra dançar Vem com a banda, acho é quatro que essa moda vai pegar Esse som é diferente que agora eu vou cantar Se liga na batida que o forró vai começar Vai bombar no paredão, vai tocar em todo lugar Então chama, chama, chama a gatinha pra dançar Chama pra dançar, chama pra dançar No baile da pisadinha quero ver você dançar Chama pra dançar, chama pra dançar Vem com a banda, acho é quatro que essa moda vai pegar Chama pra dançar, chama pra dançar O baile da pisadinha quero ver você dançar Chama pra dançar, chama pra dançar Vem com a banda, acho é quatro que essa moda vai pegar Acordo cedo pra selar o meu cavalo Vou tirar o leite, vou cuidar do gado O processo é bruto, nós não dá espaço No interior, nós pega é boi no braço Acordo cedo pra selar o meu cavalo Vou tirar o leite, vou cuidar do gado O meu processo é bruto, nós não dá espaço No interior, nós pega é boi no braço Chegou o fim de semana, nossas amizades Média e cachaça no peito vai todo mundo pro baile Bora meu parceiro, chama as meninas aí Aqui nós volta o carro e volta pra saco Bruto eu sou, bruto eu sou Mas sou carinhoso na hora de fazer amor Bruto eu sou, bruto eu sou Bruto eu sou, bruto eu sou Mas sou carinhoso na hora de fazer amor Bruto eu sou, bruto eu sou Mas sou carinhoso na hora de fazer amor Acordo cedo pra selar o meu cavalo Vou tirar o leite, vou cuidar do gado O processo é bruto, nós não dá espaço No interior, nós pega é boi no braço Acordo cedo pra selar o meu cavalo Vou tirar o leite, vou cuidar do gado Meu processo é bruto, nós não dá espaço No interior, nós pega é boi no braço Chegou o fim de semana, nossas amizades Média e cachaça no peito vai todo mundo pro baile Bora meu parceiro, chama as meninas aí Aqui nós volta o carro e volta pra saco Bruto eu sou, bruto eu sou Mas sou carinhoso na hora de fazer amor Bruto eu sou, bruto eu sou Mas sou carinhoso na hora de fazer amor Bruto eu sou, bruto eu sou Mas sou carinhoso na hora de fazer amor Bruto eu sou, bruto eu sou Mas sou carinhoso na hora de fazer amor Bye! Você me serviziu com seu jeito de olhar E eu fiquei vidrado no mesmo lugar Mas você foi embora e eu nem pude evitar Hoje eu estou apaixonado, muito louco, alucinado Com vontade de te amar Seu olhar Vou te diga de mistérios Que vou me sentar Que me envolvem, que me prendem Não quero escapar Passa os dias da minha vida A te procurar Seu olhar Perda sem você querer me fez estremecer Não sei como vou viver distante de você Hoje eu vou só como a forma de te encontrar Você me serviziu com seu jeito de olhar E eu fiquei vidrado no mesmo lugar Mas você foi embora e eu nem pude evitar Hoje eu estou apaixonado, muito louco, alucinado Com vontade de te amar Seu olhar Vou te diga de mistérios Que vou te ensinar Que me envolvem, que me prendem Não quero escapar Passa os dias da minha vida A te procurar Seu olhar Perda sem você querer me fez estremecer Não sei como vou viver distante de você Hoje eu vou só como a forma de te encontrar Seu olhar Vou te diga de mistérios Que vou te ensinar Que me envolvem, que me prendem Não quero escapar Passa os dias da minha vida A te procurar Seu olhar Perda sem você querer me fez estremecer Não sei como vou viver distante de você Hoje eu vou só como a forma de te encontrar Música 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 Até tentei me afastar, mas não conseguia Tá parecendo até feitiçaria A mente não deixa o corpo que é você Música E sempre que eu me apaixono Você vai embora E a gente fica nesse vai e volta E de novo eu esperando você Música Coração tá lutando Não tá adiantando Apanha sem ver e espera por você Mas mesmo assim ele só quer te ver Mas mesmo assim ele só quer te ver Coração tá lutando Não tá adiantando Apanha sem ver e espera por você Mas mesmo assim ele só quer te ver Até tentei me afastar, mas não conseguia Tá parecendo até feitiçaria A mente não deixa o corpo que é você Música E sempre que eu me apaixono Você vai embora E a gente fica nesse vai e volta E de novo eu esperando você Coração tá lutando Não tá adiantando Apanha sem ver e espera por você Mas mesmo assim ele só quer te ver Coração tá lutando Não tá adiantando Apanha sem ver e espera por você Mas mesmo assim ele só quer te ver Coração tá lutando Não tá adiantando Apanha sem ver e espera por você Mas mesmo assim ele só quer te ver Música Oh, morena! É por você que eu pirei e me apaixonei! É por você, morena, que eu me apaixonei! Pirei, pirei e me apaixonei! É por você, morena, que eu me apaixonei! Pirei, pirei e me apaixonei! Ela chegou no forró e começou a dançar, a macharada não parava de olhar! Ela chegou no forró e começou a dançar E a macharada não parava de olhar Ela dançava pra lá e pra cá Rebolando o corpo, cê quer me matar? Ela dançava pra lá e pra cá Rebolando o corpo, cê quer me matar? Será que eu tenho chance com essa morena? Eu vou chamar ela pra dançar Será que eu tenho chance com essa morena? Eu vou chamar ela pra dançar Eu vou chegar no ouvido dela E vou falar, e vou falar Vou chegar no ouvido dela E vou falar, e vou falar E é por você morena que eu me apaixonei Pirei, pirei, me apaixonei E é por você, morena, que eu me apaixonei Pirei, pirei, me apaixonei E é por você, morena, que eu me apaixonei Pirei, pirei, me apaixonei E é por você, morena, que eu me apaixonei Pirei, pirei, me apaixonei Ela chegou no forró e começou a dançar A macharada não parava de olhar Ela chegou no forró e começou a dançar A macharada não parava de olhar Ela dançava pra lá e pra cá Revolando o corpo, cê quer me matar Ela dançava pra lá e pra cá Revolando o corpo, cê quer me matar Será que eu tenho chance com essa morena? Eu vou chamar ela pra dançar Será que eu tenho chance com essa morena? Eu vou chamar ela pra dançar Eu vou chegar no ouvido dela E vou falar, e vou falar Vou chegar no ouvido dela E vou falar, e vou falar E é por você morena que eu me apaixonei Pirei, pirei, me apaixonei E é por você morena que eu me apaixonei Pirei, pirei, me apaixonei É por você, morena, que eu me apaixonei Pirei, pirei, me apaixonei É por você, morena, que eu me apaixonei Pirei, pirei, me apaixonei Vai, vigia, não pra ver Se ela se perder, aí cê vai sofrer Vai, vigia, não pra ver Se ela se perder, aí cê vai sofrer Tá tirando onda, achando que tá arrasando Ligado em madrugada e ela só suspirando Bobinho achando que ela tá no terceiro sono Tem festinha rolando e você se embebedando Tá tirando onda, achando que tá arrasando Ligado em madrugada e ela só suspirando Bobinho achando que ela tá no terceiro sono Pegando só o barangue e só a mulher aproveitando Vai, vigia, não pra ver Se ela se perder, aí cê vai sofrer Vai, vigia, não pra ver Se ela se perder, aí cê vai sofrer Vai, vigia, não pra ver Se ela se perder, aí cê vai sofrer Vai, vigia, não pra ver Se ela se perder, aí cê vai sofrer Música 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 Passou a sua vez, porque pra mim não dá mais Um dia eu vou ter que te esquecer E nesse dia você vai sentir o que eu sentia por você Um dia eu vou ter que te dizer Que o amor que eu sentia hoje não pertence a você Porque veio aqui só pra brincar comigo Mas eu não te quero mais Passou o mundo, girou e eu não vou voltar atrás Passou a sua vez, porque pra mim não dá mais Um dia eu vou ter que te esquecer E nesse dia você vai sentir o que eu sentia por você Um dia eu vou ter que te dizer E nesse dia você vai sentir o que eu sentia por você Um dia eu vou ter que te dizer Que o amor que eu sentia hoje não pertence a você E nesse dia você vai sentir o que eu sentia por você Um dia eu vou ter que te esquecer E nesse dia você vai sentir o que eu sentia por você E nesse dia você vai sentir o que eu sentia por você Mais uma vez você me ligou Jorando saudade que tá com vontade de fazer amor Você tá pensando o que? Que eu vivo pra você Você usa e abusa, some e volta querendo me ter Não tem mais, tem talvez Que acabou de vez Some da minha vida Vê se não volta, não quero te ver Segue seu caminho Que eu vou seguir o meu Não existe mais nada nessa caminhada entre você e eu Segue seu caminho Que eu vou seguir o meu Não existe mais nada nessa caminhada entre você e eu Arrumo outro amor Pra esquecer do meu Que o meu não é mais seu Arrumo outro amor Pra esquecer do meu Que o meu não é mais seu Mais uma vez Você me ligou Jorando saudade que tá com vontade de fazer amor Você tá pensando o que? Que eu vivo pra você Você usa e abusa, some e volta querendo me ter Não tem mais, tem talvez Não tem mais, tem talvez Caminhada entre você e eu Arrumo outro amor Pra esquecer do meu Que o meu não é mais seu Arrumo outro amor Pra esquecer do meu Que o meu não é mais seu Você machucou o meu coração Me deixou nessa triste solidão No vazio que não tem fim Vamos contar de mim E o que vou fazer da minha vida Se você não voltar Pra tirar essa dor Que só você deixou E não quer apagar Então volte amor Estou a te esperar Diz que me ama e não acabou Sinto o perfume e o seu calor Sumindo pelo ar Então volte amor Então volte amor Então volte amor Estou a te esperar Diz que me ama e não acabou Sinto o perfume e o seu calor Sumindo pelo ar Você machucou o meu coração Me deixou nessa triste solidão Me deixou nessa triste solidão No vazio que não tem fim Como contar de mim Como contar de mim E o que vou fazer da minha vida Se você não voltar Se você não voltar Pra tirar essa dor Que só você deixou E não quer apagar Então volte amor Então volte amor Estou a te esperar Diz que me ama e não acabou Sinto o perfume e o seu calor Sumindo pelo ar Diz que me ama e não acabou Diz que me ama e não acabou Sinto o perfume e o seu calor Sumindo pelo ar Sinto o perfume e o seu calor Não percebe Que o meu coração bateu forte Mas isso são coisas do amor Que mexe e nos comove Você tem sido diferente Mas eu não consigo entender Errando é que a gente aprende Mas com você quero viver Então quero sentir o seu perfume O seu jeito de me olhar O seu toque e o seu carinho Está escrito em seu olhar Quero tanto ouvir Quero ouvir a sua voz Em meu ouvido a me falar Dizendo pra mim Que me ama E que sem mim Não dá pra ficar Será que você não percebe Que o meu coração bateu forte Mas isso são coisas do amor Mas isso são coisas do amor O seu toque e o seu carinho O seu toque e o seu carinho Está escrito em seu olhar Quero tanto ouvir a sua voz Em meu ouvido a me falar Dizendo pra mim Que me ama E que sem mim Não dá pra ficar Quero tanto ouvir a sua voz Em meu ouvido a me falar Dizendo pra mim Que me ama E que sem mim Não dá pra ficar 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto